O pessoal do Aldax é empenhado na missão de contrariar o senso comum. E com que categoria? Bruno Paulo acertou um chutaço de longe, 1 a 0. Os pecados do Corinthians estavam nos pés de André. Gol perdido no último lance no primeiro tempo. E Sidão salvou no comecinho da segunda etapa. Se com os pés estava difícil, André não vacilou na cabeçada. Certeira, sem chances para o goleiro. O Corinthians empata o jogo na Arena Corinthians. O sucesso do Aldax não é por acaso. Cássio conseguiu salvar o chute de Mike. Mas nada pôde fazer no golaço de Tietchan. Ele pegou de esquerda, mas pegou no capricho, mandou lá no ângulo do Cássio. As chances de definir o jogo sobraram dos dois lados. Era uma questão de tempo e um pouco de capricho. Romero teve as duas coisas. Fez boa jogada pela direita e serviu o André para o empate do Corinthians. O jogaço nos 90 minutos teria a sorte definida nos pênaltis. O Aldax foi perfeito em bola que bateu na rede de Cássio. A cobrança de Fagner ficou na trave. E Rodriguinho parou em Sidão. O raio caiu em Itaquera. O raio caiu em Itaquera.